LC do TB Relaxa, bebê, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta, tu gosta Pra ficar legal, a gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Trava xereca na trava xereca 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 Ela ta linda, ela ta sexy e só quer curtir a vida Falou que vai brotar no trem, ta ligando pras suas amigas Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, produzida Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, produzida Descendo toda producida, foi dançando no trem, bala, ela é o encalgo das inimiga Ela desce, ela desce, ela desce, produzida Ela desce, ela desce, ela desce, produzida E o morador ta tranquilo, ta tudo de boa, ta tudo de source Quem ta administrando eu sou capixaba, ta ligado? Relaxa BB, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Trava xereca, trava xereca, trava buceta, trava xereca, trava buceta Trava xereca, trava buceta, além de sapodala em mente dele Ela ta linda, ela ta sexy, e só quer curtir a vida Falou que vai brotar no trem, tá ligando? Pra suas amigas Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, produzida Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, produzida Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, produzida Eu sempre toda produzida Oi, dançando no trem, bala é legal das inimigas Ela desce, ela desce, ela desce produzida Ela desce, ela desce, ela desce produzida LC do TV LC do TV LC do TV Tchau, tchau.